E confira o balanço da Polícia e Você com as ocorrências da semana. Na noite da quarta-feira do dia 30 de agosto, a Polícia Militar foi acionada devido a um roubo ocorrido em um estabelecimento comercial no bairro Antônio Dias, aqui na cidade de Ouro Preto. De acordo com a vítima, dois indivíduos entraram no estabelecimento, um deles portando uma garruxa quando subtraíram certa quantia em dinheiro do caixa, algumas mercadorias e a carteira de um cliente. Durante o rastreamento, policiais obtiveram êxito na localização dos autores, apreendendo o de 20 anos e apreendendo o de 17. A Polícia Militar realizava na manhã da quarta-feira, dia 30 de agosto, patrulhamento no bairro Nossa Senhora do Carmo, conhecido como Pocinho, aqui em Ouro Preto, quando visualizou uma ação suspeita na rodovia MG 262, por volta de 7h30 da manhã. No local foi visto um caminhão de uma empresa de cigarros, sendo seguido por outros dois veículos, um HB-20 e uma van do Cato que entraram em uma via vicinal ao avistarem uma viatura da Polícia Militar. Ao perceberem a ação de rastreamento dos policiais militares, cinco indivíduos abandonaram os três veículos e fugiram em direção a um matagal, próximo ao Parque do Itacolomi, sendo o motorista e o ajudante liberados pelos autores. Foram apreendidos no local duas placas de veículos, um bloqueador de sinal, luvas, botas, protetor auricular, óculos de proteção, várias ferramentas, três celulares, capacete de segurança, bolsas e mochilas. Foi constatado que o HB-20 e a van do Cato, que foram recolhidos para a apreensão, eram produtos de crime. Durante todo o dia, foi realizado rastreamento por policiais militares do 52º Batalhão de Ouro Preto, em parceria com a Companhia de Cães e do helicóptero da Esquadrilha Pegasus da Polícia Militar de Minas Gerais, quando, por volta de seis horas da tarde, a Polícia Militar recebeu denúncia via 190, informando que três indivíduos encontravam-se em atitude suspeita no bairro Pocinho. Policiais militares localizaram os indivíduos e deram ordem de paradas aos mesmos, os quais não obedeceram e efetuaram um disparo de arma de fogo em direção aos militares. Esses se defenderam, mas ninguém ficou ferido. E um dos autores foi preso, tratando-se de um rapaz de 22 anos que já possui diversas passagens pela polícia. As suspeitas de que os autores se encontravam dentro da mata têm um ateado fogo no local para dificultar a localização dos mesmos, dando início a um incêndio no Parque do Itacolomi, onde, no dia anterior, já havia sido contido em outro incêndio. Já na manhã da quinta-feira, dia 31 de agosto, a Polícia Militar manteve rastreamento e operação cerco-bloqueio no bairro Pocinho, quando recebeu outra denúncia anônima, também via 190, relatando que um indivíduo com características semelhantes a um dos autores foi visto entrando em um ônibus de transporte coletivo. O veículo foi então interceptado pela Polícia Militar, sendo encontrado o autor, que tem 28 anos, confessou a autoria do crime e afirmou que estava tentando fugir para a cidade de Belo Horizonte, onde residia. Ele foi preso e encaminhado para a delegacia da Polícia Civil. Foi constatado que o autor possuía um mandado de prisão em seu desfavor por homicídio cometido na capital mineira. Há suspeitos de que funcionários da empresa de cigarros possam estar envolvidos em crimes semelhantes ocorridos na região.